Salve galera do canal, aqui é 10 mil pra quem faz 6, o Moranguinho leva saída e suicídio do Michael, jogo realizado em Americana em março de 2022. Já foi cancelada a do... Série de Paroímpa foi cancelada tá gente, então agora é bolinho. Faz 6 mesmo? Ih rapaz, que esquisito que bateu nessa bola, hein? É galera, já tá manchando a live, mais de 6 mil pessoas aqui. Tirou de dentro da boca aqui o Moranguinho, a bola hein rapaz. Galera, o pessoal da Beto Sinucca tá tendo um pouco de trabalho lá, porque era quem faz 10, agora decidiu quem faz 6. 1 a 0, o Michael de Teixeira de Freitas, acorda Moranguinho. E galera, dá tempo, vamos ver se sobe essa série aí pra Beto Sinucca. E galera, dá tempo, vamos ver se sobe esse vídeo? Galera, tá bom o zoom assim, galera Tá beleza a imagem assim 1 a 0 micro de testes de freitas 1,16 8,7 Estão 1,16 7, BigQuery Então Ah, muda a descrição da tela que tá 10, é verdade, mudar de novo É 10 mil quem faz 6 10 mil quem faz 6, galera Qual o partido, Wagner? Ah, é verdade, tem que colocar o partido, meu Deus do céu Isso é um cavalo, um animal, esse Marco de Teixeira de Fez A bola entra numa velocidade Que que é isso, Marco? Solta a mataria mesmo Isso é impressionante Colocar o partido aqui Vamos lá, mano, vamos lá Vamos lá, mano, vamos lá Vamos lá Oi, mano Pronto, tá aí, 10 mil quem faz 6 Moranguinho leva a sair de suicídio Olha a bola que matou o Marco, a bola devolveu de dentro Vem pelo canal daquele senhor ali da frente, valeu É o do nosso amigo Antônio Marcos Galera, estamos ao vivo e acordos direto de Americana, tá, gente? Dia 13 de Março 10 para as 11 da noite, tá? Então estamos ao vivo direto daqui, não é live gravada E o pessoal que está reclamando que a imagem está ruim aí Dá uma ajeitada aí Clica no meio da tela, vai nas configurações Clica no meio da tela, vai nas configurações aí Vai na avançada aí e melhora a qualidade aí do seu Da sua recepção Pode ser sua internet aí também Lembrando que o YouTube Meu Deus do céu, o Michael do céu Parece tão fácil matar as bolas, né, rapaz? Eu, quando eu jogo umas bolas dessas, pego no meio da tabela Meu Jesus do céu Foi dois toques do Michael Não foi dois toques, então? O Michael concordou, eu falei, foi, ué Essa defesa aí foi meio estranha, hein? Foi defesa dando dinheiro Chega até a sair fumaça da caçapa 3 a 0, o Michael de Teixeira de Freitas Aqui está sendo o mais rápido que o enterro de pobre Tropa da Teta Quem parceirou a série de Paroímpa na Betseú Vai ser devolvido o dinheiro, tá, gente? Porque eles falaram que ia ser Paroímpa Depois mudaram, era Bolinho quem faz 10 E depois mudou de novo, Bolinho quem faz 6, tá, gente? Então, infelizmente, não depende da gente, né? Depende dos jogadores armarem o jogo Os patrões que estão pondo o dinheiro Quem faz 6? Quem faz 6? Quem faz 6? 3 a 0, o Michael Esse Michael mentecapo, 3 a 0 pro Michael Ah, Luiz, o Katsuyama Não dá pra jogar comigo? Ah, tirou na pomba, acertou no passarinho Ih, rapaz Deu sorte, mas deu azar Ih, rapaz, acho que foi mesmo, hein? Ih, moranguinha Acorda, moranguinha Meu Deus do céu Ah, a bola entra numa velocidade, rapaz 4 a 0 Não tá dando Acho que não deu tempo nem de sair os investimentos Na Beto Sinuca aí O que que é isso, Michael? O Michael tá matando uma facilidade, moço É um cavalo Cavalo mesmo Olha lá O brinquinho já O brinquinho não O moranguinho já falou Que o Michael tá até baratinando Tá tão fácil O que é isso? Rapaz A gente olha as bolas e fala assim Não, essa bola não cai Ele vai lá e mata É impressionante, rapaz Vamos ver se vai Se vai atrapalhar aqui Matar essa daí também Perde os parceiros Tudo Olha, depois pergunta pro Michael O que tá que ele usa O Michael usa qualquer tipo de tá O Michael mata tanto Que ele mata até as duas A branca e a outra Vai na bamba mesmo É, o moranguinho finalmente fez uma Às vezes essa uma Aí é onde começa a reação É, fez a limpeza de pele aí o Michael Que ele fez uma Por favor, ele manda um salto O Elker O Elker Alves O Elker O Elker Alves O Elker Alves A áudio ou vídeo? Aqui? Aqui? O que é isso, Maicon? Não dá tempo nem de... Não dá tempo nem da gente respirar aqui, rapaz, já. Um abraço pro Welker aí, lá de Trindade, tá acompanhando a gente aí. Filho do Valmir, um abração, Welker. Tamo junto. É isso aí, Valmir. Tô aqui junto com o Vagnão de Araraquara, aqui em Americana São Paulo. Aqui é o Clóvis de Barreiros que tá falando. É, tamo aqui ao vivo, aço aqui do canal aí do Vagnão aí. E grande jogo aí do Maicon de Teixeira de Freitas versus Moranguinho do Nordeste. É nóis, tamo junto. Tá saindo uma mataria pura aqui, galera. Essa daí ficou boa pra mexer no 13 aqui, vamo ver. Vixe Maria. É, não tá fácil aí pro Moranguinho, não. 5 a 1 pra quem... O que é isso, Moranguinho? Ficou louco da cabeça? É, esse corte pegou na veia, hein. 5 a 2. De qualquer forma, o Moranguinho ainda precisa trabalhar bastante aqui pra virar essa série, hein. Meu Jesus do céu. Isso é pra judiar do cara. O cara que já sabe que tá por uma. Nossa, que sorte que deu o Maicon aí agora. Como é que é o jogo aí? Qual partida? Quando os tacos fortes... Sai de branca. Quando os tacos fortes vêm pro Rio Grande do Sul. Olha, acho que vai ter o torneio em maio. Ui, rapaz, virou dança do bambolê aqui. Os dois dançando. Um requebrando pro um da branca, outro requebrando pra um da branca. O hospital é esse. O hospital é o cidade que é. Acelio Santiago, boa noite, Vagnão. Sempre na live com você. Parabéns ao Moranguinho, também ao Brinquinho. Belo jogo dos dois, altíssimo nível junto com a Sonar. Nossa, é verdade. Essa final foi linda, hein, rapaz? Que branca esquisita dessa daí. Pera aí. Opa, aí. Alô, Rancharia, meu chegado. Vai aqui. Rancharia, tudo de bom pra você aí. Nós estamos rezando por você aí. É nóis, estamos juntos. Tá o fome zero aqui atrás, aqui, Rancharia. Lembra do Cabeça Branca? É o homem da lancha, tá com a lancha. Ah, agora é o homem da lancha. É nóis. Vamos juntos. Meu Deus do céu. O cara que mata uma bola dessa, ele precisa ser preso. Meu Deus do céu. Bola... Bola pro meio é nojenta, moço. E olha só, porque a bola que o Michael começou aqui é impressionante, hein. E agora errar... Errar ele não é. O Michael já falou que errar ele não é, só se devolver. Não, a gente ainda tem que viajar hoje. A gente tem jeito. Não, a gente tem jeito. Meu Deus do céu. Valendo os 10 mil reais. Ele falou... Bem que ele falou que era 90% de acerto, meu irmão. Meu Deus do céu. O Michael passeou tanto na cabeça do Moranguinho aqui. O jogo era para o ímpio. Você foi enganado, Moranguinho? O Moranguinho foi mexendo na mesa. Levou a mesa um meio metro pra cá. Ficou tudo cheio de descaída. O Michael não quis. Jogar com esses caras aí, dar esse partido aí, o cara tem que matar todas as bolas. Se errar uma, eu fico sem o dinheiro. Porque o Moranguinho já me enganou só com suicídio. Aí eu tenho que jogar com ele, nunca mais joguei bolinho com esse pessoal aí. Você tá mandando todas e mais uma ainda. Mas se eu matar todas e mais uma, aí eu perco o jogo, né. Porque essa daí... Pois é, essa aí. Essa aí tinha 10% de erro. Errei os 10% caiu na cagada, é assim mesmo. Valeu, Michael. Parabéns, mataria. Tchau, tchau.